Nesse vídeo eu quero te mostrar alguns detalhes muito importantes que todo eletricista deveria saber sobre terminais de compressão e te mostrar a maneira correta de crimpar eles. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leone das Borges e eu quero começar já explicando o que são os terminais de compressão. Os terminais de compressão, eles são acessórios indispensáveis em qualquer instalação elétrica que são utilizados para nós conectarmos um condutor a algum tipo de estrutura. Pode ser um disjuntor, pode ser um barramento, pode ser uma chapa, pode ser uma chave, um transformador, uma fonte, uma eletrocalha. Afinal de contas, em vários locais na instalação elétrica nós precisamos fazer esse tipo de conexão. Então é muito importante você conhecer muito bem esses terminais de compressão. E um detalhe muito importante que eu quero chamar sua atenção é quanto ao material que é feito esses terminais. É muito importante que o terminal de compressão ele seja feito de cobre. Dá uma olhadinha aqui ó, isso é cobre eletrolítico. Por causa da cor muita gente pensa que é alumínio, não é alumínio. Tem que ser de cobre eletrolítico. Até isso aqui é um ponto importante. Tem muitos tipos de terminais que são importados que não são feitos de cobre eletrolítico. São outros tipos de metais que não são recomendados para esse uso. Então pode gerar mau contato na conexão, ele pode estragar as ferramentas de compressão e pode aí gerar pontos quentes e problemas na instalação. Então sempre compre terminais de procedência. Esse aqui por exemplo é da Crimper, é onde eu sempre compro os materiais. Até vou deixar aqui embaixo na descrição o link do local onde eu compro esses terminais que é a loja parceira Crimper que vende só produtos originais Crimper. Aí muitas pessoas têm dúvidas na questão assim, a pessoa pensa Ah, mas qual a diferença do terminal de compressão e o terminal olhão? Pode ver que é parecido. Vamos voltar aqui. Olha só como é parecido. Lembra muito um terminal olhão, principalmente nesse aqui. Esse aqui é para cabo 6mm. Esse aqui é para cabo 10mm. E esse aqui é para cabo 16mm. Nós vamos comprimir ele, prensar ele daqui a pouquinho para você ver. Mas se eu pegar aqui, você vai ver que é bem parecido. Até a aplicação mesmo é bem parecida com o terminal olhão. Você vai colocar o condutor aqui, vai prensar, mas a estrutura é totalmente diferente. Você vê que até a espessura da chapa aqui é diferente. Então se você precisa de alguma coisa mais reforçada, vamos dizer assim, então o ideal é você utilizar o terminal de compressão. E em outras medidas, por exemplo, condutor 10mm para cima, é mais difícil você encontrar nas lojas por aí o terminal olhão. Então é mais fácil você utilizar o terminal de compressão. Além de ele ter uma estrutura bem maior. E o que você acha da gente... Vamos prensar isso aqui de verdade? Na prática, para a gente ver como é que é. Vamos voltar para o detalhe aqui. Então eu vou utilizar aqui o terminal. Já deixei até o condutor aqui. Esse detalhe é bom você entender. Sempre faça a decapagem certinho no tamanho aqui. Vamos conferir aqui dentro para a gente ver. A gente consegue ver aqui que o condutor chegou até aqui o final e não ficou nenhuma parte aqui a mais, sobrando. Você não pode prensar. Se você decapar muito aqui, você vai chegar com esse condutor até o final aqui, mas aqui atrás vai ficar assim. Então fica complicado, fica feio. Então é melhor você fazer do jeito certinho aqui, ó. Você vê pela janelinha aqui que tem, o condutor chegou até o final e aqui não sobrou nada. Agora nós vamos prensar. Eu vou utilizar esse alicate aqui, é o CR31, também da Crimper, ó. Esse modelo aqui prensa terminais de 6, 10 e 16 milímetros. Então olha aqui, aqui tem os mordentes. Nós vamos colocar aqui. E vamos fazer a prensa. Está bem posicionada aqui. Eu vou colocar nessa posição aqui, ó. Deixa eu virar aqui de lado. Vou começar a apertar. Agora eu ajusto aqui o condutor para ver se ele está direitinho, ajustado. E vamos começar a prensar. Olha só a vantagem de você utilizar a ferramenta correta. Então você vê que ele é com catraca aqui, ó. Se eu soltar, ele não abre, ó. Eu não consigo abrir a ferramenta. Então eu tenho que ir fechando até fazer a pressão suficiente aqui para crimpar corretamente o terminal. A partir do momento que eu faço a pressão suficiente, que ele percebeu que já está prensado na pressão suficiente, ele vai liberar e aí eu consigo abrir. Antes disso eu não consigo. Por isso que é muito importante a gente utilizar a ferramenta correta. E eu gosto de prensar utilizando a parte de trás aqui, ó, porque daí ele fica com acabamento melhor. Ó, quando a gente colocar lá na chapa, essa parte vai ficar lisa. E essa parte aqui que vai ficar com a parte prensada aqui, né? Que fica funda. Olha aqui, ó. Então é assim que a gente prensa da maneira correta. Se fosse o condutor de 10 milímetros, utilizaríamos o terminal de 10 milímetros. E aqui a gente utilizaria daí o mordente de 10 milímetros. Então tá aqui, ó, a parte do 16, 10 milímetros e 6 milímetros. Olha só o acabamento que fica. Fica muito bom. E aí, o que você achou desse terminal de compressão? É muito útil, né? E também com a ferramenta correta fica bem mais prático. Então, como eu falei aqui embaixo, eu vou deixar na descrição, vou deixar o link da loja parceira Crimper, onde você vai encontrar produtos originais Crimper. Tanto os terminais, quanto o luva de compressão, os alicates, as ferramentas, você vai encontrar aqui nesse site. E você pode comprar pela internet, você recebe em qualquer lugar. Não precisa mais ficar reclamando que as lojas não têm os terminais que você precisa. Assim facilita a sua vida. Olha só, coloca aqui embaixo nos comentários se você utiliza esse tipo de terminal e se alguma dessas informações que eu te passei você não sabia. Eu vou deixar aqui do lado, ó, um vídeo relacionado, que é mais um produto muito importante pra você, eletricista, conhecer e começar a utilizar no seu dia a dia. Talvez se eu utilizava um tipo de emenda aí que dava muito trabalho de fazer e não ficava tão boa. E aqui nesse vídeo eu te mostro uma maneira muito mais fácil de fazer emenda e ainda que vai trazer o resultado bem melhor. Pessoal, não esquece, deixe seu like e verifica aqui embaixo também se você está inscrito no canal. Forte abraço. Ah, compartilhe o vídeo também. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.